E eu queria só lembrar os senadores que nesse episódio das passagens e o quanto o Senado Federal acabava, sem querer, pagando um preço muito grande. Havia um problema sério, o senador Walter Pinheiro levantou várias vezes, o senador Roberto Requião também, é que toda vez que um senador viajando pelo Senado Federal tinha que comprar uma passagem para alguém de sua família ou algum assessor ou alguém próximo, havia uma discrepância de preço dessas passagens, muitas vezes que atingia 1.500%, 1.500%. E a mesa diretora estabeleceu uma regra que deu absoluta transparência e hoje os gabinetes fazem uma pesquisa do preço do dia da passagem. E com isso nós tivemos uma redução de passagem para pouco mais de 5 milhões de reais. Na campanha eleitoral, no debate acirrado com relação a um pequeno Estado, alguém fazendo uma denúncia de uma prática de uma mesa de uma Assembleia, aí disse assim, vocês teram a ideia de um absurdo de um pequeno Estado? Essa Assembleia está gastando mais com passagem do que o Senado Federal. É evidente que a mídia não chamou atenção para o episódio e para a referência que estava sendo posta pelo Senado naquela circunstância. Mas não quer demais a gente contabilizar esses fatos. Obrigado. Obrigado.